Virgínia, pegou os fãs de surpresa, ao revelar algo que para muitos pode soar como assustador. A influenciadora revelou uma situação que ocorreu com Maria Flor, deixando os fãs intrigados. Pelo seu Instagram, Virgínia compartilhou o ocorrido com os fãs ao afirmar ter sentido cheiro do pai, Mário Ferrão falecido há mais de um ano, na sua filha mais nova, Maria Flor, que possuía apenas dois meses. Ela diz nos stories que não é o primeiro dia que o cheiro lhe traz recordações. Quando ela nasceu e hoje fui cheirar a cabecinha dela, está o mesmo cheiro, disse Virgínia, ao deixar uma legenda com a foto da pequena. A repercussão tomou conta e os fãs ficaram intrigados com a situação que ocorreu. Por último ela diz que não sabe o significado da situação, ou se existe alguma relação, mas que fez lembrar o pai com muita saudade que infelizmente faleceu aos 72 anos. Nesta ocasião, a influencer ficou bastante abalada com a perda do seu velho querido pai, precisando descansar e conseguir amenizar a tristeza. Agora deixa seu like, ativa o sininho e se inscreve no canal para não perder as novidades.